Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, graças a Deus conosco que está agradecendo ao meu Deus, por mais oportunidade de estar fazendo mais um vídeo para vocês e quero agradecer a todos vocês também que fazem parte da família Correia do Sítio vou estar sempre acompanhando nossos vídeos, deixando comentários quero pedir desde já a vocês, para compartilhar esse vídeo com os amigos, com a família para dar aquela força para a família Correia do Sítio quero desejar um bom começo de semana para todos vocês, com muita paz, muitas coisas boas que coisas boas aconteçam, desejo tudo do melhor para vocês que fazem parte da família Correia do Sítio e para todos aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos e aproveitem para continuar aqui sempre com a gente e deixar aquele like, se inscrever, quem não for inscrito e apertar o sininho para sempre chegar as notificações do vídeo para quando a gente está fazendo o vídeo, aí já chegar para vocês, a notificação e vocês irem assistir o vídeo com a gente pessoal, e quero também pedir para vocês, dar sempre uma olhadinha no sininho que às vezes fica desativado e tem muitas pessoas que pensam que a gente não está gravando mais pessoal, e no vídeo de hoje, eu vou fazer sabe o que pessoal? olha o que tem aqui, tem muito aqui no Correia do Sítio, né? abacate, aí eu vou estar aproveitando pessoal, vou fazer um geladinho de abacate a Graiço ama geladinho de abacate eu gosto de geladinho de abacate, geladinho de coco mas vou estar aproveitando para fazer de hoje o geladinho vai ser de abacate tem bastante abacate aqui, tem uns que estão bem madurinhos aí vai aproveitar, ó, para fazer aquele, aquele delicioso geladinho de abacate acompanha o vídeo aí pessoal, para dar aquela força aí para a família, coisa do sítio um beijão no coração de todos vocês que assistem nossos vídeos só tenho a agradecer a Deus e a vocês ó pessoal, eu vou tirar aqui, né? sempre tem que dar uma olhadinha, porque tem uns, uns abacate que está ficando assim pessoal esse ano não foi muito legal para a fruta não mas eu vou separar ele aqui porque eu vou deixar o caroço separado para para colocar no cantinho aí para plantar depois vamos ver se esse está legal ó pessoal, vê a diferença? tem abacate lindo, está esse aqui, ó sempre que eu uso eu separo os caroços para, para depois estar colocando no lugarzinho ali para plantar, né? e aqui em casa já tem bastante abacate mas sempre que vem alguém nos visitar aí sempre tem uma mudinha de abacate, né? para levar eu vou tirar aqui com essa colher o pessoal, eu vou contar um segredo para vocês essa colher aqui pessoal, é a colher de Larissa hoje ela não está participando do vídeo porque ela está dando uma estudadinha ali aí eu estou me virando aqui, fazendo aqui sozinha aqui, ela colocou a red light foi tomar banho para dar uma revisada ali nos cadernos ali, nos estudos e ela já pediu para mim para fazer um picolé bem especial para ela daqui a pouco eu mostro qual é o saquinho que ela pediu para fazer um picolé Larissa é uma resenha mesmo assim se ela está aparecendo nos vídeos, ela está sempre com a resenha dela olha, que abacate lindo aí eu ia usar 4 abacate 4 abacate está grande mas como não estragou, né? vamos ver se os outros vão estar legais e aqui pessoal, nesse geladinho de abacate não tem segredo nenhum tem pessoas que usam leite condensado tem pessoas que usam também creme de leite para ele ficar cremoso mas como aqui em casa o pessoal só gosta das coisas bem simples mesmo aí vai ser só o abacate o açúcar e a água esse também está saudável digam aí pessoal que vocês gostam de abacate abacate é super saudável uma vitamina de abacate com leite, ó uma delícia, né? abacate para fazer vitamina para colocar no cabelo também é muito bom abacate para pele é muito bom um mousse de abacate é uma delícia também sorvete de abacate agora vamos para o último abacate nessa época do abacate, ó coisa mais linda quando acaba a gente chega e fica com pena, viu? as meninas que gostam mais de comer o abacate só o abacate e o açúcar abre o abacate assim faz essa coinha aqui, né? e coloca o açúcar mas eu gosto assim ele pulo com açúcar eu gosto dele sem açúcar eu gosto dele com leite eu gosto de geladinho de abacate olha o outro que não está bonito, pessoal tem uma quantidade boa aqui, viu? mas já é sobremesa sítio é uma riqueza, pessoal, não tem melhor morar em sítio, né? tem sempre essas coisas assim maravilhosas, essas frutas maravilhosas olha pessoal, aí agora eu vou colocar o açúcar aí fica a gosto de vocês, né? a quantidade que vocês queiram usar eu também não uso muito açúcar para não ficar muito doce demais e a água também, você sempre tem que colocar a água assim, né? cobrindo aqui o abacate eu vou passar ali no liquidificador tem alguém olhando ali, né? é uma impressão minha tem alguém bruxando lá atrás, pessoal? Larissa! olha, essa menina da resenha ela está bagunçada ela não foi tomar banho ainda olha a cabecinha dela ali atrás dá uma louca, pessoal olha, essa Larissa é muito cheia de resenha, viu? olha, resenha, pessoal para quem não conhece é uma pessoa brincalhona é uma pessoa bem palhaça que gosta de resenhar fazer palhaçada, brincadeira Larissa é uma delas, viu? olha a cara dela ali, ó eu vi aqui no vídeo eu chego aqui com um susto eu fiquei concentrada quando eu olhei ela apareceu ali a cabecinha ali Larissa oi, pessoal estou aqui dá um louco, pessoal oi, pessoal um beijão um bom final de semana ai, que alí ela estava bagunçada e eu pensava que ela já tinha ido tomar banho olha, pessoal continuando aqui que a Larissa não me deixa quieta eu quero mostrar a minha bolsa tá, me dá deixa eu mostrar olha o sapinho que ela pediu para fazer o sacolé dela o geladinho dela que colécia vocês têm noção tinha que ser uns 10 abacatos para fazer essa quantidade de geladinho aqui para Larissa é muito palhaça mesmo essa Larissa, viu olha, pessoal continue assistindo o vídeo para ver mais resenha de Larissa vamos ver se vai ter mais resenha daqui para o final do vídeo deixa aquele like e compartilha aí com os amigos com a família eu vou dar uma passada aqui agora no abacate e daqui a pouco eu volto já finalizando o salinho do geladinho olha, pessoal já passei os abacates olha que quantidade deu deu bastante fica assim olha com a consistência consistência quase que não saia tem pessoas que usam leite, né também quem gosta vamos ver quanto geladinho vai dar aqui acho que vai dar bastante geladinho aqui não sei se a bolsa que eu tenho eita, ficou muito grosso eu gosto de fazer assim não mais dá para descer se as bolsas não der para fazer todas geladinhas aí eu tomo o restante da vitamina coloco leite que eu gosto bastante também com leite aí a gente faz nesse tamanho aqui mas esse aqui fica dividido para duas pessoas olha, pessoal vou mostrar aqui de pertinho só uma nozinha aqui olha aí o tamanho do geladinho e agora silenciou aqui mesmo Larissa acredita que ela tinha ido tomar banho ela me trollou dizendo que ia tomar banho provavelmente estava mexendo no celular nem tinha ido tomar banho nem tinha ido estudar ainda foi para o banho ainda não Larissa meu Deus brincadeira olha essa Larissa é uma resenha onde é que está o pessoal os outros povos da casa e não está vendo ela fazendo essa resenha pessoal eu vou continuar aqui no geladinho quando estiver tudo pronto aí eu volto mostrando para vocês deixa eu finalizar só esse aqui três como a bolsa é bastante grande né aí eu acredito que vai dar para fazer tudo a quantidade de bolsa me digam aí me digam aí deixa aí nos comentários que vocês gostam de geladinho de abacate esse ficou bem deu cinco deu cinco geladinho pessoal mas também não foi geladinho foi geladão viu veja aí um desse dá para dividir para duas pessoas deu cinco bolsinhas e Larissa como gosta muito de me entrolar olha a quantidade que deu olha só aqui no prato olha como ficou bonitão Larissa como gosta muito de me entrolar aí ela queria que eu fizesse um desse tamanho para ela só a resenha dela que ela gosta de fazer trollagem comigo veja o tamanho da boca aí eu fiz essa aqui essa trollagem para ela fiz esse aqui olha o tamanho que eu fiz para ela olha o tamanho do geladinho e quero mostrar para vocês também que eu já tinha feito antes já estava pronta ali na geladeira mas quando está pronto ele fica assim olha essa consistência ó tem esse maior e esse menorzinho isso aí foi o vídeo de hoje pessoal obrigado de coração a todos vocês que o Senhor Jesus abençoe grandemente a vida de vocês continue sempre aqui assistindo nossos vídeos deixando o like compartilhando com a família com os amigos é muito importante também vocês assistirem até o final para deixar passar os comerciais que é importante para a gente né para gerar receita para a gente obrigado de coração a todos vocês a todos que estão chegando sejam bem-vindos obrigado muito só tenho a agradecer primeiramente a Deus e a vocês por ter a oportunidade de estar fazendo mais um vídeo quero desejar um bom final de semana aproveite bastante com a família com os amigos se for para a casa de papai e de mamãe aproveite para beijar e abraçar vamos viver o hoje porque o amanhã a Deus pertence né o hoje pertence a Deus e amanhã também mas vamos viver intensamente cada momento cada instante que a gente está com as pessoas queridas com as pessoas que nós amamos né aproveitar bastante porque o momento agora pronto esse momento que eu estou vivendo aqui eu não vou viver mais vai ficar no passado aí o presente a gente tem que aproveitar bastante e o futuro também a Deus pertence um beijo no coração de todos vocês um bom final de semana e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau pessoal fique com Deus